Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho a respeito de uma preocupação que muitos têm, que é a tal da malha fina. Eu quero começar explicando a vocês exatamente o que é essa questão da malha fina. A Receita Federal, ela vem investindo, ano após ano, em cruzamentos eletrônicos. O que são esses cruzamentos eletrônicos? Ela coleta informações de diversas bases. Então, existem informações que o banco transmite para a Receita Federal, existem informações que as empresas transmitem para a Receita Federal, por exemplo, os valores dos salários e das remunerações pagas aos seus funcionários e diretores, os lucros distribuídos aos donos de empresa. Existem informações que as operadoras de cartão de crédito repassam para a Receita Federal. Existem informações que os cartórios de registro de imóvel repassam à Receita Federal. Existem informações também que são repassadas à Receita Federal até pelas próprias imobiliárias relativamente a imóveis vendidos ou alugados. E existe, é claro, as informações que constam nas declarações de imposto de renda pessoa física, na sua e na de todos que entregaram as declarações de imposto de renda. Esses são alguns exemplos, talvez, das principais informações que estão à disposição da Receita Federal. A Receita Federal, então, ela, a partir desse enorme banco de dados, ela faz cruzamentos e avalia se aqueles dados que eu coloquei na minha declaração estão ou não compatíveis com essas outras diversas fontes de dados que ela tem. Isso é a tal da malha fina. Esse é o nome correto, inclusive, é malha fiscal. É a partir deste cruzamento que a Receita Federal identifica contribuintes que podem ter, de alguma maneira, se equivocado no preenchimento da sua declaração. Então, por exemplo, se eu deixei de informar na minha declaração uma empresa na qual eu trabalhei ano passado, é provável que a Receita Federal descubra porque aquela empresa entregou a DIRF, informou que me pagou salários e, a partir disso, eu caio na malha fina. Por outro lado, por exemplo, se eu informei que recebi lucros da empresa que eu tenho e, na declaração do imposto de renda da minha empresa, essa informação não está ou não está compatível ou simplesmente não está lá, eu também caio na malha fina porque eu estou dando um dado que não é condizente com o que constam lá nos computadores da Receita Federal. E existem, além disso, outros testes que a Receita Federal faz. Por exemplo, se o volume de despesas médicas está compatível com o meu padrão, com o rendimento salarial que eu tenho, com a quantidade de membros que a minha família tem, o número de dependentes que eu tenho na minha declaração. Ela também avalia até a quantidade de dependentes que eu estou colocando ali, se eu pus dependentes de mais ou de menos. Enfim, são cruzamentos eletrônicos que a Receita Federal faz e que, uma vez passado por esse cruzamento eletrônico, a sua declaração é considerada como processada. Se ela não passa por esse procedimento eletrônico, ela fica em pendência ou em processamento e, a partir disso, é que você pode se considerar como uma das pessoas retidas lá na malha fina para análise. Quero continuar te dizendo o seguinte, que o fato de você ter ficado na malha fina não é motivo absolutamente nenhum para desespero da sua parte. Como eu acabei de dizer, toda essa checagem eletrônica e os computadores, embora muito competentes, eles são limitados do ponto de vista de raciocínio. Eles são ótimos para executar funções mecânicas, mas eles não pensam. Então, às vezes, é uma informação muito simples que está com algum tipo de divergência e você já cai na malha fina automaticamente. Bom, o objetivo desse vídeo é te ensinar como é que você faz para identificar se você está ou não dentro dessa malha fiscal. A melhor maneira para fazer isso é você fazer uma consulta através da internet. Então, você pode entrar lá no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Na página inicial, eu vou pedir ajuda do Felipe, ele vai colocando aqui as páginas iniciais. É claro que elas mudam, né? Então, eu vou te mostrar a página inicial hoje, que nós estamos editando o vídeo. Mas o grosso da página vai continuar sempre esse, você vai conseguir aproveitar. Então, vamos lá. Na página inicial, tem um campo da página, você vai notar que ele está na parte superior esquerda, que é chamado de cidadão. Se você passar seu mouse por sobre esse campo, ele vai abrir uma tela, na segunda imagem, o Felipe está te mostrando aí, que tem várias opções. Uma das opções dessa segunda tela é IRPF, extrato e restituição. Se você clicar nessa opção, IRPF, extrato e restituição, você vai ser encaminhado para uma terceira página, onde você tem uma série de opções. A primeira das opções é a restituição do IRPF. Então, ali que você vai consultar se a sua restituição do IRPF foi liberada ou não foi liberada. Se você não tem restituição, você pode optar pela segunda opção, que é o extrato completo do processamento. Para consultar a restituição do IRPF, clicando sobre essa opção, ele vai abrir uma quarta tela, que o Felipe vai estar mostrando aqui para você, que permite você consultar a restituição ou o resultado do exercício de 2010. Então, você mesmo não tendo imposto a restituir, clique lá na opção de restituição, porque você vai para uma outra página, onde tem a hipótese de que é o primeiro item que está aí, consulta a restituição barra resultado do exercício de 2010. Isso quer dizer o quê? Se você tem restituição, ele vai te dizer se a restituição foi liberada e se você tem imposto a pagar, ele vai te dizer se a sua declaração foi processada ou não, ou seja, se ela passou pela malha fina. Clicando nessa opção, o Felipe vai mostrar para vocês uma quinta tela, que é, finalmente, toda essa viagem é para chegar nessa tela, aonde você vai colocar ali o número do teu CPF e o código impresso ao lado. Tem um código na cada tela, essa que o Felipe vai mostrar para vocês tem um código X, mas não será este código. Cada vez que você entrar nessa tela, ele aleatoriamente vai te mostrar um código diferente. Você veja lá qual é o código, preencha esse código e clica ali em consultar. Você vai receber uma resposta. Se a resposta foi, sua declaração, perdão, sua restituição foi liberada e foi encaminhada ao banco, você não tem motivo nenhum para se preocupar, sua declaração está liberada. Se a resposta foi, a sua declaração já foi processada e você está isento de imposto ou você tem um imposto a pagar de X reais, você também não tem motivo nenhum para se preocupar, porque a sua declaração já foi processada. Agora, se a resposta for que a sua declaração apresenta pendências ou está em processamento, talvez seja recomendável você retornar e usar aquele link que eu mostrei lá para vocês na terceira tela, que é o link que fala sobre extrato completo do processamento da declaração. Quando você clicar nesse link, vão abrir outras telas, que você vai ter a oportunidade de retirar um extrato que vai indicar até o que é que está pendente ali no processamento da sua declaração. Então, faz essa consulta. Se você tiver situações em que você caia lá na impendência e você fez a declaração do imposto de renda conosco, não precisa nem perder seu tempo fazendo a pesquisa inteira. Manda um e-mail aqui para a gente que a gente vai verificar o que está acontecendo. Agora, se você fez a declaração sozinho e tiver dúvida, liga para cá que a gente te ensina como é que você faz a pesquisa completa desse estado. Música 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 Música